M-O-N-O-B-L-O-C-O 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 M-O-N-O-A Que beleza é ligar a pureza e sem medo de extinguir o mal do bem, então vem, uu, 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 que beleza. Que beleza é saber seu nome, sua origem, seu passado, seu futuro. Que beleza é conhecer o desigual, pra ver tudo bem mais claro no escuro, uu, 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 que beleza, uu, 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 que beleza. Abra a porta e vai entrando, felicidade vai brilhar no mundo. Abra a porta e vai entrando, felicidade vai brilhar no mundo. M-A-O, que beleza é ligar a ser a, que beleza é o mal do bem, então vem, uu, 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 uu. Uu, 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 u Que beleza é, milagreza, sem medo de distribuir o mal do bem Que beleza é, saber seu nome, sua origem, seu passado e seu futuro Que beleza é, conhecer o deslocar, pra ver tudo bem mais claro, no escuro, no escuro Uh, 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 que beleza é, uh, 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 que beleza é, uh, 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 que beleza é, uh, uh, que beleza é, uh, uh Geira, humor, 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 humor Que beleza é, saber seu nome, sua origem, seu futuro M-O-M-O-T-M-O-C-O M-O-T-M-O-T-O